Testando biscoito japonês! Esse biscoito veio direto da loja Daiso e claro que eu ia testar pra vocês e dizer se realmente é gostoso. Ele é um biscoito de caramelo e aqui vocês podem ver, tem até um formatozinho de coroação uma carinha, é bem legal. Vamos abrir? Vou abrir aqui. Olha, o negócio é bem lacrado, hein? Vem de longe. Abri aqui, nas laterais. O cheiro é muito bom, muito bom. Olha aqui como ele é. Parece ao mesmo tempo um camarão, tá vendo? E também parece um croissant. Vamos experimentar testando um, dois, três. Cara, muito gostoso. Muito docinho. Você sente o gosto de caramelo. Mas ao mesmo tempo, você lembra bastante aqueles sucrilhos Kellogg's que a gente come no café da manhã. Muito bom. Uma delícia. Não dá nem vontade de parar de comer. Muito gostoso. Ó, aprovadíssimo. Você já comeu biscoito de caramelo? Comenta aqui embaixo pra mim.